15 minutinhos esse é o tempo que a gente leva para cozinhar essa delícia que a gente vai te ensinar quando depois do vídeo olá eu sou a Vivian Ortiz editora do site da revista Ana Maria e hoje eu trouxe aqui ó a nutricionista Sophie Derain famosíssima por trazer umas verdades pra gente uma dessas verdades é fazer dieta pode te engordar como assim Sophie é verdade é verdade e científico no começo talvez você vai emagrecer mas o seu corpo vai fazer de tudo para você fracassar na dieta voltar a comer e até engordar um pouquinho mais não por favor não então gente Sophie ela até escreveu um livro em que ela fala basicamente essa história né explica o porquê não fazer dieta e Sophie qual que é esse prato incrível que a gente vai fazer hoje então é frango ao curry que delícia é muito versátil você pode fazer do seu jeito vou mostrar o jeito básico e você pode usar sua intuição criatividade para fazer melhor ainda que que nós vamos precisar Sophie então basicamente cebola frango alho um pouquinho de curry leite de coco e azeite pronto Sophie mas me explica um pouco o curry que que é o curry onde a gente encontra é fácil de encontrar conta presente então se encontra em todos os supermercados é um tempero indiano se você não achar o curry você pode substituir por tomate molho de tomate ou também curcuma açafrão da terra como a gente começa então então primeiro quando a panela tá vou desligar aqui isso tá quando a panela já tá esquentando pode colocar um pouquinho de azeite que a gente vai fazer o que a gente vai jogar a cebola para começar a fritar a cebola é sempre bom já começar a dar um gosto muito legal dentro da casa Sophie você tava me contando quanto você que você tem quatro filhos né então por isso que você precisa aprender umas receitas rápidas é são mais de quatro e sempre cozinhei e como uma atitude da higiene do dia ou seja você escova dente você cozinha você faz as compras faz parte e quando você tem filhos você não pode deixar assim a casa sem abastecer você não pode esquecer de fazer jantar porque se não virar uma bagunça hein as crianças eles precisam de rotinas você quer fazer ai eu quero aprender gente vamos então vou aprender o que é importante é planejar ou seja ter pelo menos algumas coisas simples e dentro da da geladeira pelos dias que você chegar cansado sabe com fome todo mundo gritando e não tem nada na geladeira e aí que que a gente faz liga para o delivery né mas pode o delivery né então pode sem problema nenhum tem muitos muitas opções agora o problema é quando virar o cotidiano não é não é tão legal só para o bolso e também para a quantidade que vai comer você vê a cebola começar a dar uma corzinha e vamos colocar o frango joga tudo já né tudo aí você tem para quatro pessoas né quatro pessoas quantos gramas de quantos feitos a gente tem que são três três ele mas pode fazer com menos cv não precisa de receita com gramas porque tanto faz que tem um pouquinho mais de cebola um pouquinho menos de frango e cv não coloquei o alho ainda porque o alho pode ser mar a grande está até depois que um douradinho aqui ó mas ela não precisa ficar totalmente todas as todo não é só para dar um gosto porque depois a gente vai cozinhar no leite que delícia pra gente que está querendo se organizar é melhor por exemplo pegar o domingo e fazer a comida num dia só como que você recomenda se organizar e só para os craques o que é interessante e tem sempre em casa cebola batata arroz os básicos saber e no congelador tem um pouquinho de peito de frango tem uma carnezinha carne moída para não ficar de repente sem nada para cozinhar talvez colocar um caderno algumas receitas simples puristas aham tofi quando a gente por exemplo faz marmita para descongelar é tem jeito dela ficar com gostinho meio meio comida feita na hora ou é um golpe ela nunca vai ficar então a marmita ela pode ser congelada mas é interessante não deixar muito tempo no congelador porque pode mudar o gosto você vê o cheiro deles a gente dele só vou dizer uma coisa interessante quando você cozinha é saber que dá um pouquinho do mesmo bem-estar do que meditar acredita acredita não sabia comprovado e tem até no tíbet tem monges que estão meditando cozinhando o cozinhar está já deixando você mais tranquila se sabe que vai comer não fica tão irritada conversar com maridinho com namorado com namorada pode até abrir uma tacinha de vinho não é isso e aí esse cheiro maravilhoso agora vai acrescentar o que é então vamos lá ó delícia ó aí você pode mexer né e vamos colocar um alho também nesse momento tá tá na região eu quando tô em casa e tem um tomate pimentão eu coloco também junto né pode acrescentar hoje estamos mostrando uma receita simples mas pode acrescentar legumes do jeito que você gosta e se vê agora que tá melhor ó ó tá ficando amarelão aqui ó vamos colocar o leite de coco a gente tá uma delícia olha o cheiro disso e a cara tá muito bonita a cara bonita e você deixar agora a febre a misturadinha o frango tá quase pronto mas é bom ele pegar mais um pouquinho do do molho tá pronto tava dá vontade de comer já tá já tô aqui tensa querendo já comer aí a questão do sal eu sempre aconselho fazer o sal no último momento porque quando a preparação tá acontecendo ela pode secar e se você já colocou bastante sal e não vai dar para tirar a sofia vai me ensinar a montar o prato de um jeito assim chique francês que nem ela e não custa mais caro tá não que que a gente faz a gente pegou um potinho de casa né um potinho botou o arroz ó cadê botou o arroz aqui e agora que a gente faz e agora mas por favor aí você pega o prato colocar assim e vai ficar lindo e aí se coloca o frango pode passar o ver franguinho que a gente fez bota em volta é muito chique olha isso que você tava falando da importância de a gente fazer uma coisa bonita. É, porque você sabe quando você serve pra você, não necessariamente pra outras pessoas, de uma maneira legal, isso se chama ritual, e a gente já fica satisfeito só de ver. Então, a nossa fome já tá mais tranquila, a gente sabe que vai ser gostoso, e isso ajuda você a estar mais presente no momento de comer. Vou aqui tentar fazer o truque, então, vira o prato, pra não fazer arte. Olha lá, hein, gente. Eu tô apostando que esse franguinho tá uma delícia. O cheiro tá bom, hein? Bem gostoso. Muito bom. Bem marcante o tempero, né? Fica bem marcante. Enquanto a gente come aqui, confere aí na sequência um vídeo que eu fiz com a Sophie, que ela fala por que dieta pode te engordar. Por que, né? Confere lá no vídeo. Gente, beijo que eu vou degustar aqui meu almoço, meu jantar, o que vocês quiserem, 15 minutos, tá? Beijos! Tchau! 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 Tchau!